Olá, um ótimo dia para você. 21 de abril, dia de Tiradentes e aniversário da capital federal, que completa 56 anos. Parabéns, Brasília. Estamos no ar com as notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff disse que vai lutar em todos os níveis contra o que ela chamou de, abre aspas, eleição indireta travestida de impeachment, fecha aspas. A afirmação foi dada em entrevista a blogueiros ontem. Segundo a presidenta, o governo, apesar de respeitar o processo legal, considera ilegítima e distorcida a forma como se deu o rito do pedido de interrupção do mandato da presidenta. Ela se mostrou confiante sobre a continuidade do governo e disse que chegou o momento de se provar quem são os democratas do Brasil. Dilma Rousseff viajou pela manhã para Nova York, onde participa da cerimônia de assinatura do Acordo de Paris sobre mudanças do clima. A chegada da presidenta em Nova York está prevista para as 7 horas da noite de hoje. Antes da presidenta embarcar no helicóptero com destino à base aérea, vários manifestantes estiveram em frente ao Palácio do Alvorada hoje pela manhã. Eles traziam faixas em favor da presidenta e gritavam palavras de ordem em apoio à Dilma Rousseff. A Associação Latino-Americana de Juízes do Trabalho divulgou nota para a comunidade internacional alertando sobre os riscos do processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. A instituição afirma que um golpe foi percebido ainda nas eleições de 2014, quando o partido derrotado pediu a recontagem dos votos. A associação declarou que a saída da presidenta seria um retrocesso político e social. Para eles, o julgamento na Câmara foi estritamente político, representando quebra da ordem constitucional. Os juízes do trabalho disseram confiar na resistência da sociedade brasileira, aliada à pressão internacional para conservar a democracia no Brasil. O governo do Uruguai também publicou uma nota afirmando que acompanha com preocupação a situação política no Brasil. No comunicado, o governo diz não ignorar a tradição de não interferir em assuntos internos de outros países, mas os acontecimentos políticos afetam a estabilidade do país irmão, segundo a nota, uma vez que pode suspender o mandato de uma presidente eleita democraticamente. A esse respeito, o Uruguai manifestou confiança nos processos políticos e judiciais no Brasil, que ainda não foram concluídos, desenvolvida no âmbito da Constituição, nos valores democráticos e na correta utilização dessas ferramentas. E pelas redes sociais, a presidenta Dilma Rousseff agradeceu o apoio que vem recebendo. Eu queria dizer para vocês que eu fico muito feliz e com muita energia quando eu sei que vocês estão por aí brigando, que vocês estão por aí lutando, que vocês estão por aí defendendo a democracia. Um grande abraço e recebam todo o meu carinho. Olimpíadas, os aeroportos se preparam para receber as delegações esportivas e os turistas. Um levantamento da Secretaria de Aviação Civil mostra as estimativas da movimentação de passageiros por hora e por dia nos dez principais terminais durante as Olimpíadas. O público dos Jogos chega a mais de um milhão de pessoas, entre atletas, equipe técnica, turistas, autoridades e chefes de Estado. A maioria deles deve chegar ao Rio de Janeiro de avião, utilizando um dos dois terminais aéreos da cidade. O aeroporto internacional Tom Jobim e o aeroporto Santos Dumont. Mas a pesquisa foi além e mapeou a movimentação nos dez aeroportos do país que mais devem ser impactados pelo evento. No período próximo às Olimpíadas e Paraolimpíadas, de 1º de agosto a 24 de setembro de 2016, os dias de maior movimentação por aeroporto são Galeão no Rio de Janeiro no dia 22 de agosto, Santos Dumont também no Rio nos dias 5, 19 e 26 de agosto, Guarulhos em São Paulo no dia 22 de agosto, Congonhas na capital paulista em 12 de setembro, Viracopos em Campinas dia 22 de agosto, Brasília também dia 22 de agosto e Confins em Belo Horizonte no dia 15 de agosto. O processo de planejamento é muito importante para evitar ou tentar antecipar os períodos mais críticos para que tanto os aeroportos quanto os órgãos gestores possam alocar recursos e mão de obra para que nesses períodos mais críticos os recursos sejam alocados corretamente para tentar evitar qualquer possível problema que aconteça. O estudo mostra que os dias 5, 15 e 22 de agosto serão os mais movimentados nos principais aeroportos do país, com uma circulação total de cerca de 400 mil passageiros em cada um desses dias. Segundo a estimativa, o dia 22 de agosto deve ser o mais movimentado, já que é o dia seguinte ao encerramento dos Jogos Olímpicos, quando muitas pessoas que acompanharam o evento estarão deixando a cidade do Rio de Janeiro, principalmente por aqui, pelo aeroporto Santos Dumont. A operação aérea voltada para os Jogos inclui 39 aeroportos brasileiros, todos localizados na cidade-sede ou até 200 quilômetros delas. Os números de atletas para as Olimpíadas é de cerca de 11 mil, vindos de 206 países, e para as Para-Olimpíadas é de mais de 4 mil atletas, de 176 países. As bagagens ultrapassam a marca de 4 milhões e meio de volumes. E a chama olímpica dos Jogos Rio 2016 já está ardendo na Grécia, berço das Olimpíadas. A cerimônia aconteceu na manhã de hoje, no Templo de Era, na cidade de Olímpia. A chama foi acesa num ritual simbólico que evocou as tradições dos Jogos da Antiguidade realizados na Grécia. O rito foi estrelado por 29 sacerdotisas e 13 dançarinos. Utilizando a cáfia, uma espécie de espelho côncavo que converge os raios para um ponto específico, uma atriz no papel de alta sacerdotisa foi a responsável por acender a chama olímpica dos Jogos Rio 2016. O ginasta grego Leferes Petrúnias, que já está classificado para os Jogos no Rio, abriu o revezamento e passou a tocha em seguida para o brasileiro Giovanni Gávio, ex-atleta de vôleibol e bicampeão olímpico. Linda a cerimônia, né? A tocha agora segue para o Rio de Janeiro. A jornada termina com o acendimento da Pirolímpica daqui a 106 dias, em 5 de agosto, no Maracanã, marcando o início da primeira edição dos Jogos na América do Sul. A tocha olímpica desembarca aqui em Brasília no dia 3 de maio, de onde inicia seu trajeto pelo Brasil. No país, o revezamento da tocha passará pelas mãos de 12 mil condutores e vai percorrer mais de 300 cidades nas cinco regiões do país ao longo de 95 dias. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.